Beijinho, Eugênia. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço estar aqui nesse dia especial aqui com você. É verdade. Rapidamente, como é que foi seu ano, Eugênia? Ah, foi um ano maravilhoso. A mão de Deus esteve aí nos mostrando presente o ano inteiro, né? Só tenho a agradecer esse 2013. Que bom, família bem, graças a Deus. Família bem, negócios, né? Os negócios, comércio, os funcionários, né? Que bom. É porque os funcionários tomam uma família também, né, Eugênia? Que bom. Todo mundo bem, graças a Deus. Então vamos lá, nós vamos pro Havaí hoje, porque não dá tempo, mas o Havaí veio até nós aqui através dessa salada, que tá com uma cara ótima. E é uma salada muito fácil, simples, que dá pra você preparar pra amanhã, porque ela tem tudo de final de ano, que ela é fresca, refrescante, com frutas frescas, né? Verdade. Bem light. Verdade, então vamos lá. A gente precisa mesmo, né? Pode fazer, né? A gente vai... Primeira coisa é o abacaxi. Eu parto ele longitudinal e tiro a polpa, porque eu posso aproveitar ela mesmo pra expor a salada. Fica lindo, além de sujar menos uma vasilha. É, e fica, né, fica decorativa na mesa. Verdade. Então nós vamos tirar a polpa de um abacaxi. Você passou ele no fogo um pouquinho? Não passei ele no fogo, não. Tá. Eu dou uma escorrida, que se ele tiver muita água, senão vai ficar muito mole a salada. Tá. O bom, assim, uma sugestãozinha, porque às vezes a pessoa faz muito sobra, ele costuma amargar um pouco, né? É, é. Então passa no fogo um pouquinho, com uma colherzinha pequenininha de açúcar, ou compra, o que não é melhor, é claro, mas quem tá com pressa, aquele de lata, que não vai amargar. É difícil sobrar, né, essa salada. Essa salada é muito deliciosa, mas a massa tem razão, ela é craque na cozinha. Eu já tô aqui um tempo, eu tô aprendendo, né, Eugênia? É isso mesmo. Então nós colocamos o abacaxi, dá licença, eu vou pegar aqui. Você quer esse? Pode ser, você quer esse. E vamos colocar agora o frango, pode ser cortado em cubo, eu já tinha um frango cozido desfiado, trouxe o desfiado aqui, que também fica ótimo. Maravilhoso. É. Lembrando, né, Jânia, que essa é uma época que o abacaxi tá muito bom, muito doce, é safra. Outro dia eu comprei um abacaxi e a moça falou assim, olha, tem pouco comprador pro tanto de abacaxi que tem, porque tá numa safra boa de abacaxi, então aproveitem a fruta da safra, porque ela vai tá mais barata, mais docinha, mais gostosa, né? É, ele tá ótimo. Então vamos misturar o abacaxi e o frango, agora vamos colocar as frutas secas, que é 100 gramas de nozes, 100 gramas de amêndoa, você pode colocar, se você quiser tirar a pele da amêndoa, é só passar na água fervendo e com o dedo você vai apertando. Ali nós fizemos o arroz com amêndoa também pra ceia, fizemos ela sem a pele. Sem a pelinha. É, então vamos misturar as frutas secas e a passas, você pode colocar, eu gosto de colocar das duas passas, mas a que você tiver em casa, fica bom. Esse é adocicado, né, muito bom, vocês gostam, gente? Mais ou menos, né? Eu gosto tanto de misturar, não. É, que pena, não sobra mais pra nós, né? É. Eu amo agridoce. Claro, e também tem outras coisas ali pra você provar. Delícia. Realmente, eu perguntei, porque tem gente que não gosta mesmo, né, de... Lá em casa, só meu sobrinho Davi, que eu não gosto muito. É. Quando você vai... Agora aqui, depois que nós misturamos o abacaxi, o frango e as frutas, é só colocar o creme de leite, que é uma caixinha ou uma latinha. Uhum. Se você quiser tirar o soro, você coloca no freezer um pouquinho, que fica fácil na hora de abrir e puxar, né, se pôr de lata. Verdade. Se for o de caixas, nem tem, quase. Nem tem, nem precisa. E aqui nós vamos colocar duas colheres de maionese também. Maionese, pode ser light? Pode ser, isso que eu ia falar. Pode pôr o creme de leite light, né, e a maionese light. Perfeito. E uma colher de curry pra dar uma cozinha... Um sabor especial. Um sabor especial. Delícia, gente. Do Havaí, né? Do Havaí. Enquanto você mistura, então vou deixar o pessoal anotar a receita de salada havaiana. Ótima sugestão, facílima. Muito fácil. Faz assim, um pouquinho antes pra pegar o sabor, né, gente? Pra pegar, deixar na geladeira, pra, né, ficar... Ficar fresquinha, refrescante. Nesses dias calorentos. Agora. Isso. Linda a salada. A Jênia tá terminando de colocar ali numa vasilha bem bonita.